Bem amigos, voltamos aqui mais uma vez da estrada, sempre transmitindo de algum lugar na estrada. Hoje nós estamos transmitindo aqui diretamente do Vale do Paraíba, na rodovia Presidente Duplo. O Vale do Paraíba compreende as cidades Calbaté, Guaratinguetá, Lorena, enfim, toda essa região aí compreende o Vale do Paraíba. E o vídeo de hoje é para dar uma dica para vocês aqui, nas duas cidades, Guaratinguetá e Lorena, onde tem posto de GNV, onde tem posto de GNV. Então, vamos falar sobre o assunto, vem comigo nessa carona, vamos que vamos, estarei falando onde tem GNV, em Guaratinguetá e em Lorena, ok? Vamos lá, vamos virar a câmera. Bem amigos, voltamos aqui novamente, agora em definitivo, câmera virada para frente. Gostaria de informar para vocês que eu estou aqui na cidade de Guaratinguetá e o nosso objetivo de hoje é mostrar onde tem posto de GNV. Para você que está viajando pela rodovia sentido São Paulo-Rio, é o nosso sentido atual, tem um cilindro de GNV de porte médio ou pequeno, estarei deixando a dica aqui, pois em Lorena é a última cidade com posto de GNV em São Paulo. Última para quem está indo sentido Rio e primeira cidade para quem está vindo sentido São Paulo. Observem aqui já no outdoor, já está se mencionando aqui, posto de GNV a 2 minutos. O próximo posto de GNV que teremos aqui em frente vai ser o Graal Clube dos 500. Graal Clube dos 500 está situado aqui na altura do quilômetro 59. Eu vou deixar um card aqui em cima, para que vocês possam fazer um tour no Graal Clube dos 500. É um card do vídeo feito no Graal Clube dos 500. Eu já fiz no passado aí, passado recente. Estarei deixando aqui e observem aí a referência que já já estaremos chegando no Graal Clube dos 500. Não entrarei no Graal, pois já tenho o vídeo gravado nesse local. Depois vocês vejam o vídeo através do card que eu estou deixando aqui na parte de cima. Aqui à nossa esquerda, nós estamos passando pelo restaurante Sabor Caipira. Também já tenho o vídeo no canal. Sabor Caipira também já tenho o vídeo. Sabor Caipira está no sentido São Paulo. Já tenho o vídeo no canal. Depois passem lá e visualizem. Estou deixando as dicas. Excelente custo-benefício na hora da sua refeição. Já está no nosso visual Clube dos 500. Esse é o ponto onde tem GNV aqui na região. Se você ainda tem GNV no seu veículo e tem condição de rodar mais 10 quilômetros, eu sugiro parar no próximo, que é lá em Lorena, que é o último. Na realidade, são os dois últimos. Tem um no sentido São Paulo e tem um no sentido Rio de Janeiro. São os dois últimos para quem está indo para o Rio de Janeiro, que é o nosso caso atual. Aqui em frente, pessoal, a nossa esquerda, na rodovia sentido São Paulo, nós temos o graal Três Garças. Graal Três Garças. Se for ventura, você passou direto, está acabando o seu GNV. Cai aqui à direita. Passe o viaduto. Também conseguirá abastecer aqui no graal Três Garças. Aqui está a nossa esquerda. Aqui está a nossa esquerda, o vício de São Paulo. Dá para ir lá e voltar por esse mesmo viaduto aqui e depois seguir sentido Rio. Não precisa se apavorar. É simples, é fácil, não tem mistério. Dá para ir lá, abastecer e retornar. Vamos seguindo mais à frente, que estarei dando mais uma dica super importante, pois já temos vídeo no canal. Estarei falando agora do restaurante Delícia da Rocha. Delícia da Rocha. Delícia da Rocha está aqui na frente. Aqui na frente. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Aqui à nossa direita está o restaurante Delícia da Rocha. Também já temos vídeo no canal. Vou deixar o card aqui em cima para que vocês possam estar visualizando. Olha o preço aí no outdoor. Excelente custo-benefício para a hora do almoço. Você que está com a sua família, entendeu? Não quer gastar pouco, quer comer bem. Delícia da Rocha. Não tem desvio, é na beira da rodovia. E é um excelente custo-benefício. Estamos cruzando agora aqui a divisa de Guaratinga e Lorena. Estamos botando os pés aqui em Lorena. E vamos seguindo com destino ao posto de GNV Brasil. Lembrando a todos que tem posto de GNV no sentido Rio e no sentido São Paulo. No sentido Rio, a pressão é um pouquinho inferior do que o posto do sentido São Paulo. O preço é o mesmo, não altera. A rede é a mesma, porém a pressão é um pouco inferior. Eu prefiro abastecer no posto sentido São Paulo devido à excelente pressão das bombas. Pois no meu caso, eu abasteço aqui e me aumenta a minha autonomia consideravelmente. Então, eu prefiro abastecer no posto sentido São Paulo, onde vocês estarão visualizando, até porque também estou indo abastecer neste momento. Então, fica a dica para vocês. Vamos para o posto GNV Brasil, situado em Lorena, quilômetro 53. Voltando a relembrar, quem está seguindo o sentido Rio, quilômetro 53, estão situados os dois últimos postos, tanto no sentido São Paulo, um no sentido São Paulo e um no sentido Rio de Janeiro. Ok? Como nós vamos abastecer no posto que está no sentido São Paulo, já vamos cair aqui para a direita, pois precisaremos pegar o desvio. Precisaremos pegar o desvio. Ponto de referência aqui, saída 53 de frente à van. Não tem como errar. Saída 53 de frente à van. Reduzam a velocidade, porque aqui já não dá mais para se manter a velocidade que se mantém na rodovia. E tenham atenção aqui no cruzamento da rotatória. Lembrando que a preferência aqui é nossa. Vejam que o desvio é extremamente curto e rápido, pois o posto já está aqui. O posto já está aqui no nosso visual à direita. O posto se encontra no nosso visual à direita. Vamos dar uma parada agora para reabastecimento e, na saída do posto, voltarei a filmar novamente para mostrar para vocês o outro posto que é no sentido Rio de Janeiro. Lembrando que esse aqui está no sentido São Paulo. Volto já já. Voltamos aqui novamente, carro abastecido. Vamos seguindo o nosso objetivo. Estarei mostrando agora o posto GNV Brasil no sentido Rio de Janeiro. Aqui a saída que observem aqui, que a saída também é muito simples. Se você está seguindo o sentido São Paulo, você vai cruzar aqui e vai reto. Se você está seguindo o sentido Rio, segue igual eu irei fazer aqui. Só tem que ter cuidado com essa rotatória aqui, porque essa rotatória aqui é meia complexa. Não? Um pouquinho de paciência e já iremos cruzar. O cara agora travou a gente ali. Sair para ficar travado no meio da rua não tem graça. Vamos esperar ali, liberar ali. Ok, chegou nossa vez agora. Agora iremos. Isso aí. Livre. Vamos nessa. Observem que o retorno para a rodovia é extremamente simples. Extremamente simples. Extremamente tranquilo. Lembrando a vocês aqui que a pressão estava com 250 de pressão. Uma excelente pressão. Como o celular estava montado aqui no painel do carro, eu acabei esquecendo de mostrar aí a pressão. Peço desculpa a todos aí que eu poderia ter mostrado a pressão e acabei esquecendo. Acabou cortando aqui, entrou uma ligação, acabou cortando, mas já estamos na rodovia. E o posto é aqui. O posto é aqui. Para quem vem direto, passou a saída 53, olha o posto logo em frente. Está aqui, olha. Esse aí que é o posto que é a nossa direita, tá? É um posto da mesma rede. Direitinho. A única diferença é que a pressão aqui é um pouco mais baixa do que a pressão lá no posto sentido São Paulo. A diferença é somente essa daí. Está feito? Mas o posto é o mesmo e irá abastecer vocês da mesma forma. Desta forma, estamos concluindo mais esse vídeo aí. E como eu costumo dizer, é o que tem para hoje, gente. Vamos que vamos que a semana está fluindo. E em breve, teremos mais novidades na estrada. Fui!